É, meu amor, você está aí? O que está fazendo aqui? Eu é que pergunto. Eu não lhe disse pra sumir do mapa? Disseram que o senhor estava na Europa. Eu nunca saí dessa casa. Então aquela história de cassino era mentira? Quem ouviu entrar? Alguém dessa casa viu você? A menina, onde é que está aquela menina? Mas eu falei pra você não me procurar? Eu fui bem claro, meu Deus. É verdade, eu mal entendido. Não entendido, ninguém pode vê-lo. As pessoas da minha família pensam que você está morto. Esse é o meu pai que está aqui. Eu estou perdido, aniquilado. O Inácio descobre. O Inácio descobre que eu inventei tudo. O diagnóstico, a doença. Eu não posso ficar sem Esther. Sai daqui. O que vocês estão fazendo aqui? Diga que entendemos mal. Espere, Inácio. O que... Por favor. Diga que mentiu agora, não antes. Uma doença, Henrique, é isso? Esther, meu amor. Nos fez acreditar esse tempo todo. Não, eu posso explicar tudo. Mas o que foi que o senhor fez conosco? Sabia de tudo e nos deixou sofrer. Desde quando sabe? Desde quando sabe? Desde que conheceu a Esther? Foi fácil nos enganar, não foi? Eu abri meu coração no senhor e ela também. Se divertiu o tempo todo as nossas custas. Não, meu filho. Não, não, não. Isso não é verdade. Eu dou minha palavra. Palavra? Você foi cruel, Henrique. Me perdoa, Esther. Quis me prender a qualquer custo. Eu estava desesperado. E o nosso desespero? Anos de renúncia, de sacrifícios. Você foi mescunha, Henrique. Esther, foi por amor. Amor a vocês. Por amor a ela e por mim. O que sei de hoje? Por ela me amar? Mesmo sorrendo a cada minuto, com o dia que poderemos ficar juntos, fizemos de tudo para prolongar sua vida. Forar felizes os dias que ainda restavam. Suportei a Alice porque pensava que isso deixava alegre. E agora eu sei exatamente o que o senhor queria. Mas que cristalha é essa? Queria assustar os convidados? Inácio, Esther. O que mais me dói é ver meu próprio pai ruir diante de mim. O homem que me ensinou a ser íntegro enganou ou mentiu. Foi baixo. Você tramou tudo isso, Henrique. Comprou pessoas. E esse homem que nunca foi médico? Não, isso não é verdade. Mas não morreu. O homem está aí vivo. Meu Deus. Até carta anunciando a morte dele. Você forjou. Veja. Segundo esta carta, o senhor está morto. Essa bala que era para o Vitório merecia ser sua. Merece que eu mate. Inácio. Vá, é isso. Fez mais mal a Esther do que qualquer outra pessoa neste mundo. Merecia realmente estar com seus dias contados. Eu preferia vê-lo morto. Até descoberto o monstro que é. Não sou esse monstro que vocês estão pensando. Eu não sabia de vocês quando conheci Esther. Jamais me divertiria com isso. Eu não seria capaz de isso. Eu não seria capaz. A senhora está pronta. O que tal? Mal dá para olhar. Lucia, parece uma aparição. O doutor aguarda no carro. Ah, de carro para o baile com o meu doutor. Que nem zinhar. Se não fosse a cocote a baronesa hoje seria eu. Eu comecei a perceber aos poucos muita conversa o tempo todo juntos. Cada vez que eu me aproximava havia sempre um desconforto troca de olhares. Mas foi por acaso que eu tive a confirmação das minhas suspeitas.